mais lindos que faz missão da pessoa medida de Jesus Cristo após a crucificação, após a ressurreição a história diz, o texto também nos revela que João havia sido enviado para ilhas de Pátios em razão do seu testemunho porque é isso que diz o texto, capítulo 1 do seu testemunho a respeito de Jesus Cristo mas ele mostra sem nenhum recurso, não era um paraíso para se passear, não mas nesse lugar João teve essas revelações pretorosas, lindas essa revelação que ele certamente tinha e teve dificuldades para descrever porque diz o texto bíblico que ele foi arrebatado em espírito e ouviu uma voz e diz o texto bíblico que era uma voz de trombeta certamente os irmãos já ouviram uma trombeta não era uma voz simples, suave, não uma coisa forte, poçante e diz o texto bíblico que era uma voz de trombeta e diz o texto bíblico que ele ouviu alguém dizer o que fez escreve e manda para as sete igrejas e manda para as sete igrejas ali João coloca no verso de 1.12 e diz que virei de paz até então ele não tinha visto até então ele só tinha ouvido uma voz como de trombeta uma coisa forte, poçante ele diz que virou-se para ver quem falava com ele e ele viu uma coisa tremenda porque João andou com Jesus Cristo João participou do ministério de Jesus Cristo João tinha imagem de Jesus Cristo aquela imagem que Isaías coloca lá no capítulo de 1.53 sem expressão, desprezado João viu porque ele foi o único discípulo que ficou perto da cruz a ponto de Jesus Cristo dizer para ele as últimas palavras de vida sobre essa terra e diz mulher, eis aí teu filho e você agora, eis aí a tua mãe João então ele viu aquele Cristo desfigurado e se aumentado aquele Cristo que estava sendo massacrado blasfemado pelos relotianos pelos romanos pelos próprios judeus aquele Cristo que João até então tinha aquela imagem mas agora não nessa visão não nessa visão quando ele olha e diz eu estou ouvindo alguém no meio dos sete castiçais no centro dos sete castiçais os castiçais aqui simbolizam as igrejas das cidades que João citaria depois no verso 11 e diz o texto bíblico que ele viu um homem um ser semelhante ao filho do homem olha essa expressão é a expressão bíblica que diz que na o Cristo glorificado é a mesma usada lá no capítulo 5 de Daniel o filho do homem não era mais o Cristo que estava andando pelas ruas de Jerusalém não era mais o Cristo que estava empoeirado pelas poeiras das ruas que faz cidades por onde ele passava não agora era diferente porque a Bíblia fala que ele estava vestido até dos pés de uma veste comprida e sentido pelo peito com os sinos de ouro e na sua cabeça eram os cabelos brancos como a lã branca e diz a Bíblia Sagrada que os seus pés eram semelhantes ao latão que era o sente e diz a Bíblia Sagrada que na sua testa tinha sete estrelas que quase a tremenda e diz o texto que João caiu com os seus pés agora veja que eles vai pensar nessa descrição fantástica que nós acabamos de narrar que está escrito na Bíblia Sagrada eu quero chamar a versão dos irmãos para aquilo que está escrito no verso de número 13 e no meio dos sete castiçais ou seja no centro dos sete castiçais eu disse que os castiçais simbolizam a igreja as igrejas e quem que está no meio Jesus bem se você não derrubar a Deus perdeu uma grande propriedade se você não disse a quem você perdeu uma grande propriedade porque eu falei uma das verdades mais fantásticas que existe no cristianismo é que o Cristo não está fora da igreja o Cristo não está à margem da igreja o Cristo não está distante da igreja o Cristo está no meio da igreja aleluia e João disse eu vi ele no meio da igreja é isso é realmente lindo é maravilhoso porque o Cristo não estava do lado direito o Cristo não estava do lado esquerdo o Cristo respeito e glorificado não estava lá na frente nem estava lá atrás o Cristo estava no centro no meio da igreja esta é a razão meus queridos irmãos que a igreja do Senhor continua marchando esta é a razão que a igreja do Senhor em razão dos longos séculos de perseguição ela não vai falir ela não vai acabar ela não vai se cumprir porque Cristo está no meio do centro da igreja aleluia eu me poderia perguntar pra quem que Cristo está no centro Cristo está no centro da igreja porque ele quer abençoar a igreja ou se você está na igreja você é algo da bênção do Cristo glorificado se você faz parte da igreja gloriosa você está no centro Jesus está no centro dessa igreja para abençoar a sua família queridos em nome de Jesus Cristo a razão de nós termos poder e temos autoridade sobre as trevas sobre o inimigo sobre os capetas sobre os remônios não é porque nós temos oratória não é porque nós temos talento não é porque nós temos dons a razão do sucesso e da prosperidade da igreja é porque ele continua no centro é porque ele continua no meio enquanto Cristo e se não no meio a igreja será vitoriosa e tributante aleluia ele está no centro sempre Obrigado.